Já estamos de volta, e antes de falar sobre as matérias que a gente tem aqui para você acompanhar com a gente, eu quero lembrar você, você tem carro, basicamente o carro às vezes precisa de oficina, e a oficina é na autogiro, a mecânica autogiro, o meu amigo Noé, deve estar ligado aí com a gente, por quê? Porque lá ele é especializado em mecânica geral, tudo que o carro precisar, o cara é bom, você leva lá, porque a oficina é igual médico, você tem que ter confiança, você tem que saber onde está levando o seu corpo, no caso é o teu carro, fica agora na barra número 4019, 4019, o telefone é o 3429-5863, você fala com o Noé, porque o Noé facilita, você precisa de retífica? O Noé facilita até 10 vezes, 10 vezes para você no cartão, porque hoje está todo mundo, né? A crise está pegando, ele está facilitando a tua vida se você precisa de retífica de motores. E também, carro a diesel, de médio e pequeno porte, ele também trabalha e opera muito bem. Então, mecânica geral é lá com o Noé, na autogiro mecânica, mais uma vez o endereço, fica na rua Guanabara, número 4019, no bairro Fátima. Abraço para o Noé, se estiver ligado com a gente aí. E agora vamos falar do Maradona, olha só, teve o jogo da paz, viu? O jogo da paz, que deveria acabar com alegria, tudo bonitinho, não teve muita paz entre Maradona e Verão. Vamos ver o lance aí, olha só as imagens, está aí, ó. Primeiro ele deu um totózinho no Maradona, já derrubou ele ali. A paz já selou ali, né? Quer dizer, na verdade não selou, né? Está aí o Maradona com 350 quilos, não consegue nem andar direito. Ele foi lá achando que o Verão tinha brincado com ele. É, pô, você não acertou, né? Me deu uma pancadinha ali, deu a mão para o Verão. Mas o Verão não foi simpático não, falou, eu dei para machucar mesmo. E aí começou meio que uma discussão ali, né? Inclusive, né? Até o Maradona dando de dedo ali, né? Olha lá, dando de dedo, que coisa, né? Era um jogo que era bem eficiente para selar a paz. Que coisa, né, Neri? Só vou dizer uma coisa para vocês. É bem de argentino mesmo. O argentino é... Que me perdoem, meus amigos argentinos. Mas é isso aí, ó. O sangue nos olhos, é uns caras que... Ó, já saiu ele reclamando bastante, xingando. Isso o mundo todo viu, né? Então, pô, faz favor, né? O cara que tem uma história bacana. Se tem uma história muito bacana... Não é nada, mas pelo menos o Verão, né? Então, agora, é coisa de argentino, viu, Luiz? É, é verdade. Ali, o jogo era pela paz. Era realmente para promover a paz. Mas não acabou bem assim, não. E olha só, o futebol feminino, né? Ele está numa crescente, está em alta. Aqui no Brasil ainda capenga. Porque não tem tantas competições. Não há tantos patrocínios. Mas olha só, o Barcelona promove o futebol feminino do seu clube. E olha, vamos ver os lances aí. Pode soltar. Não há tantos patrocínios. A gente faz questão de mostrar isso aí. O pessoal vê que, olha só, as grandes eclipses, os grandes clubes do futebol mundial promovem as meninas. Inclusive, tem lá uma menina chamada Andressa Costa, na Barcelona. Tem uma brasileira lá. Então, eu acho que tinha que ter essa iniciativa também dos clubes. Vamos promover as meninas. Tem muitos meninos que jogam muito bem. Temos que promover as meninas, né? Parece que a Comebol agora, ela quer... O time que for disputar a Copa Libertadores vai ter que ter um time feminino disputando alguma coisa. Isso é mais um incentivo, viu, Luiz? Porque as meninas são esquecidas, né? A gente lembra do futebol feminino na... Na época da competição, né? Na Olimpíada ou na Copa do Mundo. Gente, é muito mais que isso, gente. São quatro anos aí sem disputar nada. Então, precisa ter um time feminino, sim. Parabéns ao Barcelona. Parabéns ao Barcelona e outros clubes que promovem as meninas também. Porque, realmente, elas precisam de força. E, olha, tem a apresentação das meninas, que é melhor que a dos homens, tá? Eu já vi jogos das meninas, que foi muito melhor que o masculino. Então, vamos prestigiar as belas aí, que, realmente, também faz bem para os olhos, né? As meninas também deixam mais bonitos os gramados. E é a Semana da Criança. Foi um feriado muito legal. As crianças se divertiram muito. E vamos ver como é que foi. A Festa das Crianças na SPMJ, que também teve muita coisa boa lá. Vamos ver. Pipoca, cachorro quente, algodão doce e muita brincadeira. Foi assim o Dia das Crianças na Associação dos Servidores Públicos e Municipais de Joinville. As famílias dos servidores fizeram bonito e compareceram em peso. As crianças, claro, se divertiram muito. A Festa das Crianças dos Servidores Públicos e Municipais de Joinville acontece todo ano. E sempre é esse sucesso. Pois bem, é mais um evento que tem um sucesso, né? Graças à confiança que o associado deposita nessa diretoria. Então, o evento que vocês filmaram aí, muitas crianças, os pais, é aquele tempo que o pai tem para o filho. E a gente sabe que a nossa vida é muito corrida. E aquele tempinho faz a diferença no futuro do seu filho. Então, realmente, é o futuro do Brasil, é o futuro do mundo das crianças. E nós não podemos deixar de homenagear, né? Acho que as crianças é tudo de bom. Você faz um bem para uma criança, uma festa para uma criança, ela nunca mais esquece, né? A criança é tudo de bom. Então, a inocência, a essência, a pureza da criança é um espetáculo. Legal. E eu acho que, mais uma vez, nossa homenagem aos professores, né? Então, se iniciar o programa, com a palavra você, Ney. Uma classe que deveria ser melhor reconhecida, melhor remunerada, né? Uma classe que todo mundo hoje pode pegar a pessoa do mais alto escalão que passou na mão de um professor. Então, eu tenho o meu respeito e a minha admiração pelos professores. Em especial, ao meu professor preferido, o professor Levi Miller. E a minha professora preferida, que eu amo tanto, a Celuli, a Cepisato. Um abraço, um beijo, parabéns pelo seu dia. É isso aí. Mais uma vez, parabéns a todos os professores, né? Todos os professores, né? Em especial, o pessoal, mais uma vez, do Colégio Anitta Garibaldi, né? Que faz um trabalho excepcional ali, muito bom. E daqui a pouco, nós estaremos lá no Meure, mais uma vez. Deixa eu lembrar você aqui do restaurante Meure, ali na Opio, Pittenheuter, né? Costa e Silva, número 625. Hoje tem jogo do Jack. Se você, de repente, não vai para o estádio por qualquer motivo, sabe que lá no Meure vai ter, realmente, um encontro dos torcedores, né? Ah, é uma comida gostosa, uma comida... Lembrando também aos amigos lá de Garuba, lá, o Mazica, o Chico. O Chico, o excelente pintor. Como pintor, é o melhor goleiro que tem, viu? Um abração, o pessoal lá de Garuba, lá que está nos acompanhando aí. Um abração a todos. É isso aí, gente. Então, já já nós estaremos lá no Meure. Um abraço a todos vocês. Obrigado, Ney, pela sua participação. Voltamos sábado que vem, se Deus quiser, com mais notícias do esporte. Abraço a todos. Até o próximo sábado. É isso aí. Um grande abraço. Vamos forçar pelo Jovem do Esporte Clube, que hoje ele faça um bom jogo. E que a gente possa, segunda-feira, vir falar muito e de muito gosto também, né? Tenha uma boa tarde, um bom final de semana. Beijo no coração. E até segunda-feira, se Deus quiser e adquirir. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho